Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal vamos responder uma pergunta aí dos internautas Uma pergunta que eles estão se fazendo bastante O que acontece se eu limpar o cache do Free Fire? Então a gente vai fazer o passo a passo aqui e a gente vai ver o que acontece na prática, beleza? Então vamos lá Bom, então tem dois jeitos de eu limpar o cache do Free Fire Uma é pelo próprio jogo, pelo próprio aplicativo E a outra é pelo Android Então a gente vai ver aqui as duas situações, beleza? Então vamos acessar primeiro aqui A limpeza de cache através do aplicativo, através do jogo, né? O que eu vou fazer então? Vou clicar aqui na opção Configurações na rodinha dentada E a gente vai na opção Outros, tá? O meu aqui tá Others porque ele está em inglês Mas um de vocês aí vai estar Outros porque provavelmente vai estar em português Beleza? E aqui Aqui eu tenho o Clear Cache, tá? Que é limpar o cache Lembrando ainda que você pode sincronizar as suas informações aqui com o upload ou download Basta que você esteja com a conta do seu Facebook ou qual é a outra rede social e o Google conectada Beleza? Então vamos clicar aqui em Clear Cache Então vocês estão vendo como é que tem a minha conta aqui Como é que tá? Tá? Tem aqui a Pantera, tá? Tem aqui as provocaçõezinhas aqui Tá? Então vamos lá Primeiro aqui por esse procedimento aqui, tá? Então vamos lá Vamos lá Outros Vamos lá Clear Cache Beleza? Confirma Limpar o cache da web Beleza? Vamos lá confirmar Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Fiz de novo pra não ter dúvida Bom, aparentemente aqui ele não deu efeito nenhum, tá? Mas pra garantir que ele não deu o mesmo efeito nenhum O que a gente vai fazer? A gente vai reiniciar o aplicativo Né? Só pra ter certeza Então vamos lá Vou fechar aqui, ó Beleza Fechei o aplicativo Tá? Acho que vou até reiniciar aqui O meu emulador Vamos dar um restart aqui Vamos até reiniciar ele pra não ter dúvida do que vai acontecer Beleza? Eu tô usando o emulador aqui Mas o efeito é o mesmo do celular Tá? Pra quem não sabe O emulador é um simulador de celular que eu uso no computador Tá, pessoal? Então é basicamente isso Vamos acessar aqui o aplicativo novamente do Free Fire, tá? Beleza Iniciou Tá? E aqui ele tá dizendo aqui pra mim Toque para iniciar Tá? Tap to begin Então vamos lá Vamos dar um toque aqui para iniciar Vamos ver o que aconteceu Vamos lá Entrou Tranquilamente Então o que a gente percebeu com isso? Se você limpar o cache pelo aplicativo Pelo jogo Não acontece nada Tá? Como vocês podem ver aí A gente fez o teste aqui Não aconteceu nada Agora a gente vai limpar o cache Tá? A gente vai limpar o cache pelo Android Beleza? Então vamos lá Vamos fechar novamente o jogo Fechamos o jogo Agora a gente vai em Configurações Tá? Lembrando aqui que é um pouquinho diferente Mas o efeito é o mesmo aí no celular de vocês, tá? A gente vai em configurações A gente vai em aplicativos E a gente vai encontrar aqui então A lista dos nossos aplicativos Vamos encontrar aqui o Free Fire Beleza? Aqui ele então tem a opção de desinstalar Parar, né? Aqui notificações E aqui eu tenho limpar os dados E limpar o cache Então Vamos fazer A limpeza do cache Tá? Aqui eu posso fazer também A limpeza dos dados Vamos fazer a limpeza dos dados também? Vamos lá Vamos lá Fazer a limpeza dos dados também Beleza? Agora vou iniciar o aplicativo Vamos ver o que acontece Beleza? Vou aqui Cadê? 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 Tá aqui Iniciou aqui então pessoal E a gente viu aqui Que ele está diferente Tá? Ele está pedindo para eu fazer login de novo com o Facebook Ou eu entrar como convidado Se eu entrar como convidado O que vai acontecer? Ele vai iniciar do zero Tá? Então essa é a diferença aí De você limpar o cache pelo Android Ele vai iniciar do zero E se eu fazer o login pelo Facebook Como eu já tinha logado antes Ele pegou os meus dados E salvou no Facebook Então ele vai recuperar Mas vamos supor aí Que você não salvou os seus dados no Facebook Você não fez login no Facebook E nem no Google Play Você perdeu todos os seus dados Você perdeu tudo E para recuperar Não sei se entrar em contato com a Garena Eles liberam para vocês Não sei como que é o esquema Se você comprou diamante Se você já tem skins e roupas Provavelmente se você entrar em contato com o suporte da Garena Provavelmente eles vão devolver para vocês Eu nunca entrei Não sei como que é Mas você vai perder tudo Sozinho você não vai conseguir recuperar Caso você não tenha se logado com o seu Facebook Mas como eu loguei com o meu Facebook A gente vai entrar aqui então Vou clicar aqui em login com o Facebook Ele vai aparecer aqui A mensagem O que eu vou fazer? Vou entrar aqui Beleza? Então eu vou dar um pause no vídeo aqui Para não aparecer as minhas informações Tá pessoal? Beleza? Coloquei minhas credenciais aqui Agora eu vou clicar em login Vamos lá Vamos ver se ele vai entrar Provavelmente vai entrar Ele já apareceu aqui Gostaria de entrar com o Facebook Vou clicar em continuar E provavelmente ele vai trazer os meus As minhas skins A minha roupa ali A minha pantera vai trazer de novo É para trazer Vamos ver Tá aí então pessoal Tá aí ó Tudo certinho Então lembrando Se você vai Recapitulando né Se você vai fazer A limpeza do seu cache Pelo Android É bom que você tenha Logado com o seu Facebook Ou com o seu Com o seu Google Play né Tem outra rede social também Que eu esqueci o nome Vicas Não é Vicas É VK alguma coisa Esqueci o nome Que também dá para você logar Enfim Também dá para você logar Se você logar Nessas redes sociais O que vai acontecer Ele vai pedir para você Logar de novo E se você Colocar a sua senha Do Facebook Ou da outra rede social Que você colocou Ele vai trazer Todas as suas informações De volta Então os dados Estão salvos Está tranquilo Porém se você Entrou como convidado E nunca fez O login No Facebook Por exemplo Ou nas outras redes sociais O que vai acontecer Seus dados Vão para o espaço Isso pelo aplicativo E ali Conforme a gente viu Quando você limpa O cache Pelo Pelo aplicativo Ele mantém Então é isso aí Espero ter respondido As dúvidas De vocês A gente vai ficando Por aqui Deixe seu gostei Se esse vídeo te ajudou Se inscreva no canal Para ver mais vídeos De jogos A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego